Eu não sei como eu vou deixar vocês dois me enganar e esteve no topo! Ai, 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 ai! Que engraçado! Escuta aqui! Que engraçado! Escuta aqui! Sabe o que tu devia fazer, cara? Eu não transformo! É que dá um tiro na minha na sua cara, tá legal? Calma, Fosso! Calma! Calma, Fosso! Calma, Fosso! Calma, Fosso! Calma, Fosso! Calma, Fosso! Calma, Fosso! Deixa a galinha de casa e a gente não corre atrás, não! Eu tenho que resolver um negócio com esse senhor. Eu não quero conversar, não quero conversar! Esse menino bonito! Eu quero! Calma! Calma!